Que nessa guerra Deus não te guardou Dê glória a Deus Que neste movimento de oração Deus vai te tirar dessa prisão Conta pra Deus Das tentações e provas que você passou Medita em... Estraguei na voz de João Paulo A Nanda tá passando a camisa, gente Aqui passa uma camisa Passa na camisa do Everton Capricha na passada Mais capricha, né, minha filha A cara de mal da Nanda Gente, já estamos aqui em Maringá Vamos comer agora Comer Gente, olha como o cabelo daí está comprido Gente, vocês estão vendo que a minha cara está pegando fogo Olha isso É porque eu estou dentro da cabinete Detendo de calor Eu também Eu estava mais suave Bate o seu papo nariz Vai sair ali, né? Gente, olha quanta árvore caiu nesta cidade Meu Deus, Dereck Um arrastão Ai, meu cabelo está puxando Olha só Foi feia coisa aqui nesta cidade Foi meu Olha ela do outro lado da cu, ó Foi meu Isso, isso aí Vamos virar direita depois? Isso Verdade É o Motley O Motley 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 Ele dá a lana de Motley É o Motley Isso aí, não é isso Motley Isso é Motley Oh, está esmagando meu braço, tá? Gente, devolva muita árvore aqui, né? Olha o Motley Motley Vai vomitar tudo o lanche que comeu Gente do céu Olha isso, olha isso, olha isso Meu Deus, meu Deus, quanto a árvore Olha isso, gente Gente do céu A coitada Está passando mal, a coitadinha Só porque eu falei do canudo Não posso falar nem a palavra canudo mais, gente Que isso? Socorro, Deus Socorro Maringá Maringá está destruindo 200 metros Maringá está destruindo, gente Saia na terceira saída Filha direita Olha o poste aqui, ó Nossa Quebrou o poste Olha isso, gente Olha isso Vocês sabem que o negócio é Esse negócio aí que vocês colocaram Faz um abraço Ainda não vai É meu papai Meu papai É meu gerro É seu pai Verdade, amor Gente Olha o tipo do meu gerro aqui, ó Mendigo gato Esse mendigo aqui é bonito, gente Fala sério, ó Olha que gato que ele é O que você está fazendo, bonequinha? Já chegamos em casa Né, Isa? Gente do céu, olha só A gadeuda da Nanda Abriu o meu ovo de Páscoa Ai, era pra mim que é aberto Eu deixei tudo esses dias pra mim abrir Agora você me abre o meu ovo Olha o tamanho, gente Da bolota Agora eu vou comer ele Ai, tá cheiroso, hein, gente Pensa Nossa, gente do céu Que cheiroso que ele tá Que cheiroso, Brasil Nada do céu Que cheiro maravilhoso Obrigada, meu gerro Obrigada, meu gerro Meu gerro que me deu, gente Sobre Páscoa Vê isso aqui dentro Gente do céu Segura aqui, Nanda Que eu vou abrir Gente, eu amo esse aqui Ouro branco Hum, delícia Amo todos Amo todos Eu abismo, então nem se fala Esse aqui já não faz muita minha praia Não, não, faz sim Faz todos Vamos dar Diamante negro Ai, esse aqui é meu preferido Gente, ó Esse aqui é meu preferido Não, esse aqui é meu preferido Não, esse aqui é meu preferido Não, esse aqui é meu preferido Esse é meu, criatura Tá Vamos devolver que eu vou guardar Comer o ano que vem Não, só nem agora Nossa, olha o tamanho disso Dá um pedacinho, mãe Porcaria de filtro é esse aqui Que deixa a gente tudo vermelha Parece que a gente tá pegando fogo Vou comer tudo de chocolate de uma vez Gente Tchau pra vocês Porque eu vou lá na minha irmã Filhar uma boia Tá Acabei de chegar de viagem Eu tô extremamente cansada Ela nem sabe Mas eu vou lá Gente, esse vestido aqui não me valoriza Olha, tira toda a minha beleza Tem roupa que deixa a gente Um canhão de feia Então vocês já sabem Se eu tô feia É por causa da roupa Entendeu? Não sou eu É a roupa Tinha Vem aqui com a titia Ai meu Deus do céu Você jamais Se der substituível E eu A diferença é que agora você é meio gato E gato dele também E o mais lindo que ele Oh meu Deus Olha só É lindo demais Meu Deus, é lindo Lindo, cheleoso Você tava onde, Abner? Tava na igreja? Tava, ele foi na igreja Que ele é crente É De vez Tem de lindo, tem de querido Tava com saudade Da risada da cara dele É O que tem de lindo, tem de querido Tava mandando eu trabalhar Kiko Médico Não conseguiu andar O que que o médico falou pra você? Que é que eu fico a deitar 28 por 48 Tem nem vergonha 28 por 48 Agora a nossa Agora é uma congregação em Los Angeles A congregação entrou em reforma Aqui no bairro Periolo Toda sexta-feira Nós vamos pra Los Angeles Sem Los Angeles Outro país Demais é chique, né? Outro país agora Mas tá ficando chique mesmo, hein? Tem que pegar o avião Toda sexta-feira Isso vai ser demais Gente, eu vou postar uma coisa Pra vocês aqui Acredita que o meu próprio gerro Não me seguia Vou até mostrar pra vocês aqui Começou a me seguir agora Interesseiro Sim O Gil não seguia? Aham, não Vagabundo Walter, Walter Você falou que vai pegar um ônibus Pra ir pra fazenda dele Mas pra fazenda dele Usa caminhonete, filho É, nós vamos com a caminhonete Só que vai bastante, né? Vai na carroça Vai na carroça Cabe uns 80 lá ou não? Cabe Não fechou a porta lá Todo lugar é cama Então, nós vamos pegar uma vana Então, nós vamos pegar uma vana Nós vamos pra lá Lá não tem dificuldade Fechou as portas Então não dá Vou demorar a noite inteira E vai bastante cofeta Liga de chipote Olá, deixa eu te contar um carrozinho Essa irmã vai perder um lento Essa irmã tá filmando Tá filmando Quanto caso Quanto caso aí, mãe? De lado Você pega os bancos Não, não Não, não Tu mãe é fazendeiro Senta aqui Não, pode falar Amanhã não vai tocar, né? Amanhã vai no ensaio Interlagos Amanhã vai dar uma tocade 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 Daí, né? Vai estar de pé Aquela visita Mas não vai sair nenhuma profecia Nessa tocada, assim? Alguma coisa? Vamos convidar uns profetas Só se achar uns profetas Vamos convidar uns profetas Mas você tem que formar um pregado? Prego lá É prego É prego É cheio de prego O martelo lá É cheio de prego Irmão, que cidade que você é? De Rondônia? Eu sou de Governador Jorge Teixeira Capaz, eu nunca vi essa cidade lá Governador Jorge Teixeira Não, eu já morei de Paraná, né? Então eu conheço Já me conheço Ele congrega nessa cidade lá De vez em quando eu tô por lá Eu conheço Oi, agora eu tô circulando Ele congrega no segredo Irmão quer saber o que é Hilux, gente? Hilux é de carregar profetas Simplesmente Simplesmente Tocador também Nós que gostamos Não, tocador não, meu filho Tocador não é de Hilux, não Nós que gostamos Que é matuta Porque quando eu morava lá em Rondônia A gente tinha esse negócio de falar matuta Entendeu? Calma a boca Matuta é gente do sítio É gente É isso, viu? Eu sei Eu morei lá, gente Chega na cidade É o caipirão, né? É É É o caipirão É É o caipirão Eu Meu Deus, gente Eu mal conheci o irmão agora Eu já tô falando besteira Comunhão bateu Eu não sei o que você falava Aí me deixou duas gatas Aí me deixou duas gatas Aí, Maurício, eu mandei duas ou três gatas As três gatas Mandei uma foto para as três gatas Aí ele já falou Eu falei É É o nosso caminho É o caminho, tá encaminhado Aí eu mostrei a turma Aí eu mostrei a turma Aí eu mostrei a turma Aí eu tô perto assim, né? Ei, irmão Mas eu Eu não sei É Essa aqui Só um pouquinho Não, mas vai dar certo Não tem nem pra cá 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 Tá filmando tudo aí, Vá, Alten Aí já comendo, né? Quer dizer com o irmão Fala, vai É Ela tá filmando pra recordação Não tem uma hora de esquecer Recordação Gente, gente Vá, Alten Tá filmando até recordação Pega o coisa Pega esse negócio seu aí Quero mostrar pro povo aqui Gente, meu cunhado falou Que se ele perdesse aqui Ele ia entrar na depressão É, porque isso aqui A gente tem que estar diariamente Escutando os hinos Diariamente Diariamente Muita prova, muita prova Muita prova e não É É Ele tá diariamente Escutando O 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 Nossa venda já tá cheia, né? Não tem ensaio pra nós ir no Interlago? É, focado depois. O que o caso vai fazer? É, eu sei. Depois o Mano vai pegar o avião pra ir pra Rondônia? E o Mano vai preparar ela pra nós ir pra lá também? O Mano vai chegar lá com a van? Vai! E o Mano vai visitar o Mano em Rondônia? Opa! Mas então... Pode ir, deixa quieto. Deixa quieto. Deixa quieto. Deixa quieto. Ai, manda esse passarinho ficar quieto. Quieto, minha. Eu vou lá pra cima pra fora, minha vida. Não, a gente vem na casa da pessoa e ela fala mal da gente pras visitas. Falando mal de mim pra criatura ali, ó, pro irmão. Vai, vai, demora um pouquinho. Só pra mim ouvir os bichos. Boi, né, Lata? Olha lá. Já ia põe a na orelha, irmão. Ô, irmão, mostra seus boi aí. Pra mim, mostrar meus inscritos aqui. Meus inscritos, não. Meus seguidores. A boiada. Ih, já tá tudo, ó. Você não vai postar esses conversas bobas, não. Amanhã o treino tá pegando fogo no YouTube. Não, eu tenho isso aí. Mas fica fofo, irmão. Não, eu tenho isso aí. Mas fica fofo, irmão. Eu aproveito, ó. Eu aproveito, ó. Ô, Walter. Vamos mudar de assunto agora? É, vamos começar a tocar. Vamos tocar, né? Aqui mesmo. Aqui mesmo? Aham. Sim, aham. Sim. Tanto santo. Mas só cabe aí. Qual a maior? Matuta de Holandone e o empresário de Cacau. Deixa o Matuta saber disso, gente. Fazendeiro. Nossa, eu amo. Nossa, eu amo. Olha só. Ô, Walter. Você quer que a gente filma isso aqui? Você me bota a luz nessa casa, fi. Vai, tio Walter. Vai lá. Vai. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente do céu. Meu sobrinho veio me buscar pra eu tomar café lá na casa dele. Ele pensa na cara que ele tá. Uma cara feia, porque a mãe dele acordou ele cedo. Ai, Jesus eterno. Oito horas da madrugada. Oito horas da madrugada. Eu tô conseguindo nem olhar aqui. E eu, mas Deus me abriu o goleiro. Não, e eu então? Gente do céu. Gente, eu ainda tô dormindo ainda. Meu pai, misericórdia, Deus. Quem que acorda o cedo? Só de uma hora. Não, ela foi dormir quatro horas da manhã. Eu fui mal menos de seu horário também. E acordou às seis. Você? Aham. Vixe, que grande é que você tava. Tava acordado tentando dormir, mas não. Tentando dormir. Meu Deus do céu. Acordei que ele faz. Ô, quando você dormiu, vai lá pra casa de madrugada. Deus tá fazendo a obra aqui na casa da minha irmã, escutando o hino logo de manhã. Não é normal, não. Jesus misericórdia. Podia dizer que era verdade. É verdade. É verdade. Nós deveríamos falar assim também. Porque é mais importante. Não, amado Batista, hein? É. Ela é apaixonada pelo amado Batista. Verdade. A gente vem nessa casa aqui, gente. É funk. Mentira. Aqui só tem servo de Deus. Toda vez que a gente chega aqui, tá tocando funk. Daí hoje tá tocando hino. Posso abrir? Oi. Se fosse um sertanejo, eu cheguei aqui, tem um. Não, levanta a minha SBT na mão, né? SBT. Ó, vocês não pagaram a internet ainda? Pagou. Meu Deus do céu. Se você precisar de mim, chama a Nanda, tá? Ou o Abner. Porque eu vou dormir agora. Eu tô caindo de sono. Mari, eu não aguento esse piá. Ele me mata. Não, tipo assim. Nós estávamos todos sentados no sofá, né? Daí ele olhou pro meu celular, olhou pro celular da Nanda e falou assim, engraçado. As duas conversando com a mesma pessoa. Ai, meu Deus do céu. Você quer dizer a Miriam? Não. A Miriam. Ninguém partiu com a Miriamãe, não? Meu Deus do céu. Miriam, esqueciou, minha filha. Esqueciou. Não, ele falou, eu e a Nanda. Eu e a Nanda tava conversando com a mesma pessoa. Ah, tá. Ele falou, engraçado. As duas conversando com a mesma pessoa. Não fica tirançado nas coisas. O que é ficar não tirançado? Tirançando, ó, que doido. Ó, Fih, é porque ela não tem o da Eiffel. Invejosa. Ei. Mostrou pra todo mundo agora. O que? Meu ótimo da Eiffel, não queria roubar. Como é que é? Tamo tudo sem dinheiro, é um pedaço pra casa. Linguiça de frango ainda é mais barato. Linguiça de frango ainda? Linguiça de frango. Um pedacinho pra cada um. Só, porque aqui tá tudo em prova. Tudo em prova. O INSS não tá pagando, tô em greve. O INSS não tá pagando. Eu não tô vendo, né, Fih? Não. Você tá ferrado, Abner. É evidente que tá. Mas é faltando em todas as suas coisas. Os povos não tem o juro de paz. Cobra. Não. É sua. Fala no meu celular. A câmera dela tinha muito boa. Deixa eu ver como é que ficou. O que você falou pra ele? Mandei uma foto da Nanda. A Nanda tava dormindo, babando, escabelada, tatuçando o nariz. E o cara responde, que princesa. Ah, vai mentir pra outra. É a Nanda que ele falou? Fala aí, fala aí pro domingo. Eu vou responder e contarei. Mandei uma foto pro Eiffel da Nanda. A Nanda tava dormindo, se babando, tudo. Tá tudo no nariz ali, roncando. Aí o cara responde, que princesa. Deixa eu ver, Tim. Tem que ver isso aí, Nanda. Mentira, deixa eu comer assim. Mentira, deixa eu comer. Mentira, deixa eu comer. Ah, você tá vendo como é que é as coisas? Pra nós é um pedaço. É assim, a mãe fala isso. Eu ia ter que ficar sem comer pra Jéssica comer daí. É? Não, mas eu sou humilde. Pode fritar ovo pra mim que eu como. Tem nem ovo, hein? Ari. Oi. Você falou que faltou a Jéssica pra comer essa comida. Ainda bem que ela não veio. Porque o Abner falou que você fez um pedaço de linguiça pra cada um. É verdade. Se ela viesse, nós ia ficar sem linguiça, né, Abner? Nossa, menina, mas eu fritava mais um pra ela. Então tá feia a coisa. E pior que lá em casa também não tem ovo. Meu Deus. Eu fico sem carne, mas não fico sem ovo. E agora o ovo acabou, o dinheiro acabou, não tem dinheiro pra mais nada. Nem pra comprar carne, nem ovo. Tá igual aqui. Foi o Abner. Eu vim comer aqui hoje porque a comida lá em casa acabou. Acabou essa linguiça lá. Deixa a minha linguiça aqui. Acabou o arroz. O macarrão pode repetir. É? Gente, ó, meu sobrinho não mentiu. Não. Ela fez uma linguiça pra cada um. Era só uma e ele pegou mais uma. Como na vida a gente tem que ter direitos iguais, eu fui pegar também. Eu fiz esse prato cheio, eles querem comer tudo. E eu vim... Você pegou mais uma, eu não vou pegar a outra porque eu acho que as pessoas têm que ter direitos iguais. Gente, ó, os dois empresários aqui. O fazendeiro e o empresário. Como vocês conversam com a compra, né? Vai na empresa, vamos lá. Sabia, que suco maravilhoso. O que que é que estão me chamando? Ele falou assim, eu vou falar agora que a CGM não tá aqui. A Aça é FTP. Você não conhece a CGM, já? Era só uma. Não, eu peguei metade da metade. Era só uma. Gente, só que eu não conheço. A gente foi com... A gente foi de blá, blá, blá e voltou de blu, blu, blu. Ai, Senhor, Deus. Misericórdia de... Ó, Abner, mas você tá com três pedaços do seu prato? É carne. Não, que eu dividi, né? Você dividiu. A carne no meio parece que tem mais de rende. Eu vou deixar vocês almoçadas e se sobrar eu compro, tá? Você foi de blá, blá, blá? Aham. Daí, vou... Deus. A Isa... Pode comer, tá? Ó, Mari. A Isa o tempo inteiro feidando a minha cara, mina. Aquele fedor... Dizendo. Diante de Deus, aquele fedorzão de feijão o tempo inteiro na minha cara. Tá com esse feijão que você tá comendo? Vai, vai, vai. Meu Deus. Vai, 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 vai. Vai, vai. Tipo assim, você olha lá no canal dela e fala, essa irmãzinha aqui é uma santinha. Essa daqui nem ri, tadinha. Tão crentinha que ela tá... Nem risada... Nem risada... Nem risada... Nem risada... Não, mas quem assiste seu canal lá fala assim, ih, essa irmãzinha aqui, nem risada ela não dá. Não mesmo, sou séria. Aham, deixa, deixa. Deixa o povo... Irmão, deixa um comentário lá, fala. Meu Deus, eu conheci essa irmãzinha aqui, ó. Desde que eu vi como a fruta acabou. Desde que eu vi... Que nem tinha cigarro que tinha tomado... Gente do céu, vocês não sabem o que aconteceu agora comigo. Eu fui atacada por um louro, gente. Ele tacou um copo na minha cara. Vocês não têm noção. Não, eu quase caí em cima do fogão. A peste voou em cima de mim assim, ó. Que ódio. Não, não é que o louro pegou, deu uma olhada pra minha cara e veio com tudo voando pra cima de mim. Zinanda, a minha filha tava... Vai pegar o copo disso, eu tô com o louro. Ele veio com tudo pra cima... Não, 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 não. É verdade, gente. Que ódio. O louro apavorou as duas. Não, não, daí eu escutei o barulho de quebrar alguma coisa. Eu falei, filho, né? Essa meia subiu lá pra cima e quebrou o perfume meu. Nossa, que pensamento! Dá pra ver que sou uma irmã mesmo. Viu? Não é só eu que penso merda, não, ó. Dá pra ver que é de família. Hoje em dia é tudo por filmagem, né? Então é assim, quando eu fazer a comida, eu só te envio a filmagem da comida que eu fiz. Eu nunca convido, só vejo foto mesmo. Ué? Você nunca vai lá? Claro, só vejo foto e vídeo, quando eu vou lá, só tem água gelada. Ué? Você não falou que é... Muito tem água gelada, normalmente é quente. Você não falou que é tudo por filmagem? Então tá ótimo, você vendo a filmagem já, já vai encher seu puxo já. Beleza! Que merda! Tudo perfeito aí, vem ver pra você ver. Por quê? Gente... Não, vocês têm problema, só pode. Não é... Olha o tipo dessa praga aqui, olha a cara disso. Olha a cara, olha a cara desses dois. Irmão, não repara, tá? Pelo amor de Deus. Eles são desse jeito. Eles são desse jeito. Quando se encontra, é desse jeito. Vamos lá, então. Ó, nós estávamos pensando em fazer o seguinte, comprar então o pote... O potinho, entendeu? Entendeu? Nós estamos pensando em comprar o potinho, então, daí todo mundo come junto, entendeu? Mas cadê o leitinho, a Nutella, os negócios que... Não tem nada, eu comer a sair puro. Compre o leite condensado, a... Leite condensado é o... E a minha linha não soltou, não. Olha aqui, ó, o meu é mais bonito que eu tenho. O meu é mais fit. Ainda bem que está tampado, hein? Tá louco, você quer dar uma dor no coração. A gente vai fazer sujeira aqui fora, Sonsa. Sonsa? Ô, tira essa passinha daqui, tá? Licença. Você vai falar dos caras. Olha o quê? Ele pegou nele. Pegadinha, pegadinha. Chegou na hora certa, sabia que ela estava vindo me assustar. Você já vai ter que ficar aqui na Nutella. Foi tua mãe que você... Que tamanho o quê, ô? Tua mãe. Eu não acredito. Eu achei que ela vai ter que ficar. Educada. É, essa daí é a Nanda Sakemi. Uma educação que só Deus sabe. Nanda, cuidado você cair dentro do vaso, tá? Por que que vocês estão rindo? Ela aqui dentro do banheiro e você aí? Tá passando mal, Nanda? Hein? Gente, até cagando essa menina ficar rindo. Eu quero ver o dia que ela casar. É perigoso dar crise de riso. Geralmente as noivas casam e entram chorando. Essa daqui vai entrar rindo. É perigoso ela segurar a barriga e começar a rir sem parar. Eu quero lembrar o nome de sereia. Será? Ô, tipo... Eles não são normais, Mari. Amanda, você não é normal, Nanda. Vai lá das cargas, lá, porra. Mãe, vamos embora, mãe. Claro, depois que destruiu tudo aí, queimou, né? Eu acho que ela nem conseguiu os bolos. Eu quero ver com ele.